Música Olá, boa tarde! Estamos na semana do meio ambiente e nós preparamos uma edição especial para falar sobre o tema. Você já parou para pensar o que faz para preservar a natureza? Ou de que maneira ajuda a proteger o planeta? Fique ligado no programa de hoje! Sustentabilidade no campus. Unisanta firma parceria com ONG para reciclagem. Sustentabilidade em casa. No Boas Ideias você aprende dicas para economizar água e viver de bem com o planeta. E no Cá Entre Nós, uma conversa sobre preservação com a coordenadora-geral do Projeto Albatroz, Tatiana Neves. Por um mundo mais verde, a Unisanta está sempre buscando novas formas de ser amiga do meio ambiente. Em um novo projeto, a Universidade estabelece parceria com a ONG Sem Fronteira para a Destinação Correta dos Resíduos Recicláveis. O Complexo Educacional Santa Cecília ocupa uma área de 58 mil metros quadrados. Nessas imagens de cima, podemos ver um pouco da área verde que a Unisanta mantém. A chancelaria é um dos locais onde a natureza é mais preservada. Pé de Carambola, Jabuticaba e até Pau Brasil. E as iniciativas não param por aí. As lâmpadas fluorescentes da Universidade vêm sendo substituídas por lâmpadas de LED, que consomem muito menos energia e duram cinco vezes mais que a lâmpada comum. O sistema de climatização também é diferenciado. A Unisanta utiliza gás natural para refrigerar salas e corredores. E toda a manutenção de pátios e banheiros do campus é feita com água coletada da chuva. Material de limpeza, todos biodegradáveis, papel higiênico, papel toalha, todo com certificado de árvores de replantio. Então essa é uma das exigências que nós temos junto aos nossos fornecedores. Somente pode ser um fornecedor da Unisanta se ele cumprir essas exigências. Agora, a Unisanta firmou parceria com a ONG Sem Fronteira para destinar corretamente os resíduos recicláveis coletados no campus. Tem muitos locais que você vai e você vê as lixeiras, só que a destinação não existe. E se não há destinação, você não fecha o ciclo. Ou ações que às vezes as pessoas fazem, coletam aquele material, você tirou de um lugar e colocou no outro e ele continua na natureza. Então para nós essa parceria é muito fantástica, porque une a universidade com o prestígio que tem dentro da cidade e a gente espera ter bastante sucesso com essa nossa parceria. Você sabia que lavar o carro com mangueira consome 320 litros de água? Isso porque são usados xampus, detergentes e outros produtos que só são removidos pela água. Então aprenda a economizar água e evitar o desperdício fazendo a lavagem a seco no Boas Ideias de hoje. Apesar das campanhas de conscientização, são ainda desperdício desse recurso natural. Um exemplo é lavar o carro com mangueira. A quantidade de água gasta é suficiente para abastecer uma casa com 4 pessoas durante 3 meses. Por isso, a lavagem a seco é uma opção para quem quer ajudar o planeta. É preciso usar um spray para remover as sujeiras da lataria do veículo e um xampu com cera que não precisa de enxágue. Esse produto deve ser diluído. Para cada 50 ml, dengue um litro e meio de água. Depois de aplicar tanto o xampu quanto o spray, é preciso umider um pano e passar no carro. Também é possível fazer um limpa-vidros caseiro. Separe vinagre branco, álcool, amido de milho e um recipiente que sirva como spray. Pegue 1 quarto de colher de amido de milho, um dedo de vinagre, dois dedos de álcool e um dedo de água morna. Chacoalhe tudo e borrife nos vidros. Prontinho! Assim, o veículo fica limpo e você faz uma economia de água de até 320 litros. Você também pode reutilizar a água da máquina de lavar para limpar o carro. Além disso, quando você ensaboa toda a louça e lava tudo de uma vez, está economizando 10 litros de água por minuto. Cuide para que as torneiras não fiquem pingando, já que podem desperdiçar 50 litros de água por dia. Banhos demorados também são um problema. Desligue o chuveiro quando for se ensabuar e usar o xampu. Escovar os dentes com a torneira fechada pode economizar 25 litros de água. Reduz o consumo, reuse os recursos naturais e recicle o quanto puder. O projeto Albatroz tem como objetivo desenvolver ações para reduzir a captura não intencional dos albatrozes e outras aves marinhas e assim colaborar com a conservação da biodiversidade. E quem fala sobre isso é a coordenadora geral do projeto Albatroz, Tatiana Neves. Eu nasci bióloga. Eu nunca tive dúvida do que eu tinha que fazer nessa vida. Então isso é um privilégio, porque pouca gente tem uma definição tão clara do que quer fazer, do que ama, do que quer se dedicar ao resto da vida. É uma decisão muitas vezes difícil, mas para mim foi bem fácil. Comecei fazendo biologia no Rio, morava no Rio de Janeiro. Eu comecei fazendo na Universidade Santa Úrsula. E eu já estava quase no finalzinho do curso e eu já tinha decidido que eu ia ingressar para a área de bioquímica. Já tinha até escolhido quem ia ser a minha orientadora, a doutora Anitta Panek, um nome forte lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, por trabalhar com bioquímica em laboratório. E aí a vida acabou me levando para outros caminhos. Eu não consegui concluir o curso lá, tive que me mudar para Santos, transferi a universidade aqui para Santos e acabei ingressando em uma área completamente diferente. conheci o pessoal do mergulho, fui trabalhar mergulhando na Laje de Santos, nos Alcatrazes, acabei me engajando com outras questões, entrei por concurso na CETESB, de lá para a Fundação Florestal, fui gerenciar parques e unidades de conservação, ajudei a criar dois parques importantes aqui na nossa região, o Parque Estadual Chichová-Japuí e o Parque Estadual Marinho da Laje de Santos. Eu fui a primeira diretora de ambos. Então, quer dizer, a minha carreira foi como uma onda, com perdão aí da comparação, da brincadeira, mas realmente eu fui numa onda, quase que as coisas acabaram me levando por caminhos, eu acabei conhecendo as aves marinhas nesses trabalhos em alto mar, comecei a monitorar os barcos de pesca aqui da nossa região e fiquei sabendo, então, da captura ocidental dos albatrozes nos barcos de pesca oceânica, na pesca de espinhel, através de alguns colegas que vinham do Rio Grande do Sul. Pra cá, fazer trabalhos com peixes, com espadarte, com atuns, a bordo dos barcos de espinhel e me contaram sobre essa história. Então, aí, eu comecei a trabalhar com os barcos de pesca aqui em Santos. Na verdade, o início da minha carreira foi depois disso, porque tudo isso aconteceu, eu era estudante. hoje a gente tem um trabalho de sucesso, um projeto de sucesso, graças ao esforço. O projeto Abatroz começou quando eu já me interessava pelas aves marinhas, já vinha trabalhando com as aves nos ninhais, os alcatrazes, na laje de Santos, os atobás, as fragatas, são outras aves marinhas que ocorrem aqui na nossa região, aves mais costeiras. eu estava sempre aqui nos institutos e nos locais onde tinham trabalho relacionado a essas aves. Então, eu ficava ali nos laboratórios, o pessoal da taxidermia, que é aquele pessoal que prepara os animais para serem expostos nos museus. Então, eu estava sempre por ali pelos laboratórios de taxidermia, olhando o trabalho deles, acompanhando ali, meio estagiando com eles, conhecendo também os pesquisadores do instituto, que é um polo de pesquisa super importante aqui na Baixada. O pessoal já sabia que eu era a menina das aves, né? Era assim que eu era conhecida. E aí, um dia, veio um pesquisador, um aluno de doutorado da FURG, que é a Fundação Universitária do Rio Grande, lá no Rio Grande do Sul. Ele embarcou para acompanhar uma viagem de alto mar desses pescadores para estudar os atuns. E quando ele desembarcou, ele desembarcou em Santos e veio, sob convite do professor Alberto Amorim, ele veio para o Instituto de Pesca e ele trouxe quatro albatroses mortas e algumas outras aves que tinham sido capturadas naquele barco. E aí, ninguém sabia quais aves eram aquelas, quais espécies, e o pessoal rapidamente começou a me ligar. Olha, Tatiana, tem aqui umas aves, vem aqui identificar. E foi super interessante, porque eu cheguei lá com um livro, um guia de identificação para eu poder saber qual era a espécie. Era um guia completamente inapropriado, era de outro grupo de aves, enfim, foi muito interessante. Quando eu cheguei lá, eu falei, nossa, que bicho magnífico, o que aconteceu, como é que acontece esse problema? E aí, então, o Rogério de Mello, que é esse pesquisador hoje formado, uma pessoa atuante no meio ambiente, ele me contou toda a história de que os albatroses eram capturados quando os pescadores pegavam o anzol, colocam a isca, jogam para o mar, e o espinhel é um equipamento de pesca industrial, tem 1.200 anzóis numa linha que chega a ter 80 quilômetros de comprimento, e esse procedimento é manual. Ele coloca a isca e joga, ele coloca a isca e joga, aquilo boia um pouquinho antes de afundar, e nisso que boia um pouquinho as aves vêm tentar comer aquela isca. Atrapalha o pescador, é uma pesca acidental, não é uma coisa proposital, o pescador não faz isso de propósito, pelo contrário, não interessa nem um pouco, atrapalha a pescaria. Então eu entendi que aquilo era um problema que poderia ser sério, já que, poxa, já tinha esse registro dessa captura, já sabia que essas aves eram aves frágeis, sensíveis a esse impacto humano, são aves que vivem 80 anos, colocam um ovo cada vez que vai reproduzir, se reproduz a cada dois anos, da melhor das hipóteses, e demora 10 anos para começar, veja bem, é muito frágil, então qualquer impacto essas espécies vêm à beira da extinção, que é o caso atualmente. Então eu já sabia que esse problema poderia existir, e percebi também que isso era um problema para o próprio pescador. Então, para mim, abriu uma janela quando eu entendi isso. Falei, caramba, isso é um problema que tem dupla solução, se ele é um problema duplo, que é um problema para a pesca, que é um problema para as aves, se solucionar é um problema para ambos, então eu facilmente posso conseguir parceiros para fazer esse trabalho. Então o bacana foi entender isso, vislumbrar essa possibilidade, e, enfim, foi por aí que a gente iniciou esse trabalho. O projeto Batrosa tem toda a linha de pesquisa, os pesquisadores vão a bordo das embarcações, os nossos observadores de bordo são técnicos, capacitados, treinados, selecionados, que vão a bordo dos barcos, passam 20, 25 dias em alto mar, acompanhando as viagens de pesca, quando eu falo alto mar, é alto mar mesmo, chega a ser em águas internacionais essas viagens de pesca, então é uma situação bem dura, difícil, não é qualquer um que encara, ao mesmo tempo é belíssimo, porque você vê a grandiosidade do mar e da diversidade, pode acompanhar o trabalho dos pescadores, e essa linha de pesquisa é sumamente importante, porque a gente entende por que aquelas aves estão ali, quais aves estão ali, quais que interagem, de que forma, e ao mesmo tempo a gente pode, junto com os pescadores, desenvolver tecnologias simples, baratas, fáceis, de serem adotadas no dia a dia da pesca, que evitem essa captura ao mesmo tempo que não interfere negativamente na pescaria. Então assim, é um desenvolvimento tecnológico, é um ganho de informações sobre a biologia dos próprios albatroses, ao mesmo tempo que a gente envolve os pescadores em buscar a solução junto conosco. também não basta usar a informação gerada por essa pesquisa para desenvolver materiais educativos, para desenvolver o nosso próprio discurso, para informar o pescador de qual é o papel dele na solução desse problema e também a importância de se conservar essas aves é fundamental. Então assim, construir toda a linha de trabalho de educação ambiental voltado para o pescador e atualmente voltado também para as escolas, para o público em geral através dos nossos eventos. O programa Boatros na escola hoje é um programa consolidado, a gente já atingiu um grande número de professores e alunos, não só na Baixada Santista, mas em outros estados. Enfim, essa linha de educação ambiental é uma outra linha de atuação muito importante do projeto. E a terceira que talvez seja o pilar que deu equilíbrio para toda essa história é o apoio para o desenvolvimento de políticas públicas. O projeto Abatroz tem uma atuação muito forte junto ao governo federal. Quando eu falo governo federal eu me refiro a ministérios como o Ministério da Pesca, porque a gente já teve convênios com o Ministério da Pesca, porque eles entendem a importância de se desenvolver a pesca de forma sustentável sem capturar espécies ameaçadas como os abatroses. O Ministério do Meio Ambiente que obviamente tem toda a sua linha de ação para a conservação da biodiversidade é uma responsabilidade nacional isso. E também o ICMBio e o próprio Ministério das Relações Exteriores, o Itamaraty, porque o Brasil é membro signatário de diversos acordos e organizações internacionais. Seja ela o acordo para a conservação de abatroses petreis, seja ela comissões internacionais para o desenvolvimento da pesca e o Projeto Abatroz apoia o Brasil subsidiando informações, dando os resultados das pesquisas para o Brasil apresentar como um resultado nacional, que é. Então, são várias linhas de atuações para a gente poder chegar no objetivo fim, que é a conservação dos abatroses. Quero saber mais sobre essas e outras histórias sobre o Projeto Abatroz? Então não perca o programa de amanhã com a continuação desse bate-papo. E se você quer rever alguma coisa, curta a nossa página no Facebook. Todos os dias com novidades e o programa completo. Tchau! 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 Tchau!